Queria primeiro parabenizar aqui a Anatel e a Ancine pelo trabalho conjunto, pelo convênio, por estarem fazendo esse estudo. Acho que muitas vezes a Anatel e a Ancine apanham nos painéis por fazerem coisas que as pessoas não esperam, mas acho que essa aqui é uma super iniciativa que a Anatel e a Ancine estão fazendo de maneira conjunta para analisar esse mercado. Eu acho que não é um mercado que você consiga analisar apenas a Anatel ou apenas a Ancine, porque, se as conclusões foram tiradas de maneira separada, muito provavelmente a conclusão vai estar errada. Então, o fato de eles trabalharem de maneira conjunta, acho que realmente vai conseguir ter elementos interessantes para a gente poder analisar no ano de PGMC. Acho que só o PGMC em si, pelo fato de ele ter existido, na verdade, justifica até a área do Baigorre. Na verdade, a área do Baigorre existe, na verdade, porque você teve o PGMC a partir de 2012, para você poder analisar essas questões de mercado. No caso de TV para assinatura, não foi analisada em 2012, foi apenas a única coisa que foi feita, foi aberto o mercado. E, quando o mercado foi aberto, acho que a gente tem que fazer algumas análises da abertura de mercado. Acho que a intenção foi bastante positiva para você poder crescer. Acho que tinha uma expectativa que tivessem, sei lá, 4 mil SEACs ou 4 mil empresas oferecendo TV para assinatura no Brasil inteiro. E, depois de alguns anos, não foi isso que aconteceu. Os dados que a gente tem, pelo menos os dados da Nel TV, eu te diria que 80% ou mais até dos operadores que estão lançando, dos novos operadores que estão lançando TV para assinatura, acabam lançando pela Nel TV. Acho que, na verdade, hoje eles têm, talvez, três alternativas para lançar TV para assinatura. Acho que é a alternativa de um atacadista, algumas iniciativas atacadistas que, normalmente, oferecem a solução tecnológica. A Nel TV, ou, muitas vezes, pode até ser um franqueado da própria NET também, uma solução de entrada no mercado também. É uma solução que a NET tem procurado fazer, uma solução de entrada no mercado. Mas a gente percebe, pelo menos do nosso lado para o lado menor, que a dificuldade começa quando você tem que realmente adquirir a programação. Realmente, isso, para a maior parte dessas empresas, adquirir a programação é uma coisa complicada. A Nel procura resolver dessa maneira, tendo contratos de prateleira. A Nel TV não é uma franquia. A Nel TV, na verdade, você tem contratos de prateleira no qual você escolhe qual é a programação que você vai querer. Escolhe, entre aspas, na verdade, porque muitas das escolhas, na prática, já estão feitas pelos programadores ao definir os seus pacotes subbásicos e básicos e extended, quais canais estão nesses lugares. Ou, muitas vezes, até determinando também quais são os canais que você pode ter. Quais são os canais que você pode ter também. Então, é uma escolha, muitas vezes, na verdade, é você ter ou não ter o programador. Cada vez isso tem ficado mais difícil, na verdade, para o lançamento de uma operação. Muitas vezes, você acaba ficando com uma escolha de Sofia, porque você não consegue compor com os contratos de prateleira quais são um line-up completo em todos os canais. Porque cada vencimento de contrato está em um determinado período. Então, na hora que você tenta compor um line-up completo, às vezes, você tem uma obrigação de um programador que te impede de lançar algum outro programador. Você acaba entrando em breach e tudo mais. Mas, essa é uma limitação. Essa é uma limitação que, muitas vezes, acaba sendo séria. E a gente tem visto que muitos operadores têm saído sem um determinado programador. Muitos lançamentos novos de IPTV, muitas dessas operações novas estão lançando com FTTH e IPTV. Muitas das empresas estão optando por tirar a complexidade e não sair com o programador. Os resultados ainda são iniciais. Como eu falei, mais ou menos umas 50 empresas lançaram. A maior empresa que lançou deve ter mais ou menos uns 2 mil assinantes. Então, a gente tem visto que elas têm evoluído bem. Têm evoluído bem sem um programador ou outro no lançamento do line-up, que pode ser uma opção. Quando a gente avalia esse mercado também, acho que é um outro ponto importante de analisar, é que a gente analise apenas o SEAC. Eu acho que fazer uma análise apenas do SEAC é complicada. Porque, muitas vezes, você tem um operador pequeno que está competindo com uma empresa que tem CA, que tem STFC, tem SMP e tem licença de banda, tem SCM. Então, na verdade, o que acaba acontecendo é que essa empresa que tem uma licença de CA, que é o de SCM, que está competindo regionalmente ou apenas no município, está competindo com uma empresa que tem um poder de barganha muito maior, um poder de fogo muito maior. É a realidade. A concentração de mercado é isso que está acontecendo. A questão é que as regras, quer dizer, o level playing field, que você tem que atuar, é o mesmo, quer dizer, você tem praticamente as mesmas regras de atuação de uma pequena empresa, dessa empresa que tem essa licença no municipal, mas que tem uma receita global. Somado a isso, tem a questão do ATT. Fico até feliz de saber que o ATT está sendo incluído no estudo da Anatel Consini também. E, na verdade, essa escala não passa a ser mais regional, passa a ser uma escala global. Você passa a ter um player que está atuando em um determinado país, na verdade, está atuando em centenas de países também, que também tem que ser analisada. Quando a gente analisa a questão do porquê que talvez alguns operadores da NelTV não tenham lançado uma operação de VOD, acho que a grande resposta para isso é que existe uma grande barreira de entrada chamada condesine. O condesine, para um pequeno player, é muito caro. É um liability que ele cria, que torna inviável a operação dele. Eu brinco muitas vezes que a condesine, para um pequeno player, quebra a empresa. Para uma grande, ela pode ser muito cara, mas para um player pequeno, ela quebra a empresa. Então, acho que isso, na verdade, é um grande limitador, pelos quais as pequenas empresas não lançaram suas soluções de VOD. Acredito que agora, com o PL do VOD, acho que isso vai, espero que evolua, no sentido de que isso possa mudar também. Mas isso também não deixa de ser uma barreira de entrada. Isso é uma barreira de entrada, na verdade, para essas empresas que querem adotar soluções tecnológicas novas, lançar o VOD, que poderia ser uma alternativa para o SEAC. Então, isso passa também, de repente, a ser analisada também do ponto de vista de competição, se o condesine não está limitando a competição dessas pequenas empresas. Com relação à questão da Fox, que ela comentou, acho que vale um pouquinho comentar também a questão da negociação com a Fox. Eu acho que é uma questão que a gente, como o Rafa comentou, é uma questão que a gente tem que analisar se o operador aceita ou não aceita as condições. Nessa negociação com a Fox, a gente teve algumas situações. Teve uma situação de operadores que tiveram que aceitar essa mudança, porque não tinha alternativas de canais para colocar no lugar. E são empresas muito pequenas. Quando você vai negociar com um programador muito grande, muitas vezes elas ficam vulneráveis a isso e tiveram que aceitar as condições comerciais. Você tem uma segunda situação de empresas que optaram por não carregar o canal e trocar os seus canais, e empresas que resolveram adotar medidas judiciais com relação a isso. Eu acho que nunca nesse mercado aconteceu uma situação dessas, pelo menos a gente nunca viu todas as situações que aconteceram. A gente fechou um acordo com a Nel TV, com a Fox, pelo fato dos muito pequenos somente não terem alternativa face ao incremento de custo e ao tempo que foi dado para a mudança de canais e tudo mais. E talvez isso possa ser uma questão que possa ser analisada também. Se essa é uma questão que no prazo que foi dado, no tempo foi dado também, se isso é uma questão que é correta de ser feita, se não tem que tomar medidas do ponto de vista de mediação de contratos e tudo mais, se isso é uma mecânica que tem que ser adotada nesse mercado de programação. Dizem vários, não é a Fox, não é uma coisa específica da Fox, é uma coisa que aconteceu com a Fox, mas com outros programadores, que os pequenos operadores sofrem bastante nas negociações de contrato, demorando muitas vezes você conseguir lançar um canal, cerca de um ano e meio a dois anos para você poder lançar um canal, mesmo com a tua licença de SEAC colocada, que talvez fosse motivo também de investigação por parte da Ancine.